Moto G52 ou Samsung Galaxy M53 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela. No Moto G52, você vai encontrar uma tela PioLED de 6,6 polegadas Full HD Plus com 90 Hz, com 399 ppi. Já no Galaxy M53, você vai encontrar uma tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas Full HD Plus com 120 Hz, com 393 ppi. Referente ao peso dos celulares. O Moto G52 pesa 169 gramas e tem 7,99 milímetros de espessura. Já o Galaxy M53 pesa 176 gramas e tem 7,4 milímetros de espessura. Referente à bateria. Tanto no Moto G52 como no Galaxy M53, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras. O Moto G52 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já o Galaxy M53 vem com um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Moto G52 vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já o Galaxy M53 vem com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Moto G52, você vai encontrar o processador Snapdragon 680, com 4 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy M53 5G, você vai encontrar o processador da Immensity 900, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy M53 5G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Moto G52, ou Samsung Galaxy M53 5G? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.